O que você vai falar e vai mostrar? As suas ideias, mano, eu quero ver se você vai passar Não vai passar, porque você não tem Porque eu pego beatbom e eu vou mais além Diferente de você que nunca pego beatbom Por isso eu chego, mano, e já mostro aqui no tom Eu quero ver o que vai sair da sua boca Porque você sabe, meu parceiro, você vê à toa Porque pistária no capricho O que sai da sua boca é meio quila que é de lixo Que é suas rimas, porca, e cê decora Porque você sabe, beatbom, você não revigora Tá tranquilo? Já tá na sua hora Rima boa, meu mano, cê sabe que a gente elabora E o beat até acaba Deixa eu te explicar, o beat acabou e tá na hora de cê vazar E o finalizou o capricho excelente sorte, coisa que você não tem na batida, o beat pra você é morte, pra mim é uma vida, cada beat e cada batimento, é porque o coração tá estancando aqui dentro, conhecimento exalando, e só tá exalando da sua boca o lixo que você acha que tá falando, mas você não tá passando, tá propagando, você tá aí que nem a propaganda, enganando, irmão, pra você ver que cê não aguenta, é views, então meu mano, é que não se aliena, se orienta, mas não é suas músicas do oriente, então o bagulho agora chega frequente, vira o beat que eu vou virar até sua mente, vou até te mandar parar um subconsciente tio, que o beat vai virando, comédia que vou decepando, 45 segundos seu tempo acabando de vida, suas batidas, do coração que não te ajuda, acabo com sua vida, você vai pedir um salve e que Deus te acude, então vem, que o beat vai virando fazer, você vai quase passar de fazer, não encaixa nas crase, na frase, cavate é kamikaze, cê vai me ganhar não, cê vai ficar no quase, tenta mais tarde, tenta numa próxima boa, você não é uma boa pessoa, mesmo sem o grave estancando, é porque o grave é minha voz, quando eu chego te esculachando, que o bagulho fica dando, cavate chega pesado, mandando no flow quadrado, matando esse cavassa, aniquilado, anulado, não vem bater de frente, não do flow, ultrapassado, e eu herdei na sua mente, cuzão. Tá tranquilo que eu chego no dilema, cê conta com a sorte, então meu mano vai jogar na telecena, mas tá tranquilo que o papo é correto, Deus me acuda meu mano, o satanás te espera no inferno, que você vai parar e vai descer direto, porque cê sabe meu mano, que esse aqui é o manifesto, mas tá tranquilo, você falou que entrou na minha mente, mas não entrou porque cê é prepotente, porque meu mano, essa é a parada, essa é a massagem, minha mente tá trancada, mano, essa é a chave, ninguém entra meu mano, escute só o tom, não entra meu mano, porque o beat é só no tom, porque meu mano, deixa eu te explicar que essa é a parada, enquanto eu vou chegando, mandando na improvisada, enquanto isso meu parceiro, deixa eu te explicar, o rap bom meu mano, tá que cê não vai levar, você meu mano, quer falar de mente, mas eu vou rimando meu parceiro e te mandando lá pra frente, não, você só dá pra trás, mas eu vou rimando meu parceiro, no beat eu sou eficaz.